Olha, gente, como é que ficou? Ai, mãe, eu quero foto aqui! Olha o nosso piquinique! Fala, galera! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Quando eu começo, vocês já sabem, tem alguma surpresa pra Kate ou o Solage, mas hoje é surpresa porque dia das mães, né? Na verdade, amanhã é dia das mães, né? Hoje é sábado, pedi a Kate assim, Kate, me dá umas ideias aí do que eu queria fazer um café da manhã pra você especial, né? Final dia das mães e tal. Aí ela me mandou umas fotos, ó, me mandou aqui umas fotos do que ela gostaria, ó. Ela me mandou até isso aqui, ó, uma cabana. Como eu vou fazer isso? Não sei. Mas eu vou tentar dar meu jeito, fazer um dia das mães bem especial. E então provavelmente hoje já começa a montar a cabana, mas tentar dar um jeito de eu montar e ela chegar na sala já está pronta, enfim. Eu vou tentar caçar tudo aqui na casa, pisca-pisca, lençol, enfim. Vocês vão ver aí, vamos ver se vai ficar bom. Enfim, vamos lá. Antes de tudo eu vou fazer uma listinha aqui do que eu tenho que comprar. Já vi que tem morango, Nutella e vou pedir no aplicativo e mostro pra vocês quando chegar. Tomara que eu consiga pedir tudo isso, né? Então vamos lá. No aplicativo não funcionou, a gente tem que ir no mercado. Aí aqui tá mais ou menos, ó lá, fiz uma filhinha pra passar no álcool em gel na galera. Tive que ir lá no mercado porque eu não consegui pedir no aplicativo. Então tá aqui. Agora eu vou separar tudo, passar álcool em gel. E aí a gente parte pra tentar fazer aquela cabana, né? Então eu não acho que já tá de noite, né? Ó, já tá de noite. Aproveitar que aqui subiu pra tomar banho pra arrumar as coisas aqui, ó. Aí eu vou montar aqui logo, vou correr aqui logo. E aí a gente dorme todo mundo juntinho aqui. Enfim, já começa aqui o nosso dia das mães. Aí eu vou tentar procurar o pisca-pisca pra fazer aquela cabaninha bonita. É dia das mães? É, é dia das mães. Dia da mamãe. Dia da mamãe? É. A gente vai fazer festa pra mamãe. Festa. Da mamãe? Da Minnie? Da Minnie não. Festa, normal. Festa. Eu vou arrumar? É, tá bom? Eu vou pegar a armação que ela tem lá do estúdio dela, né? Que ela usa fazer o challenge da vida. Aí eu vou arrumar aqui, tá? A gente piscou, piscou. Tomara que funciona. Muita piscou. O problema é que eu vou ter que consertar ele. Deixa. Repetor. Consegui consertar ele. Não tô aqui. O reatorzinho que muda. A tonalidade de pisca-pisca eu vou guardar e depois eu vou arrumar só. Aqui eu botei eles três juntinho e olha a transformação que ficou. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Vou mostrar já bem pra vocês. Por quê? Aqui a gente tá doida pra descer, que eu pedi pra ela segurar a onda. Pode descer, amor. Que eu mostro aqui como é que ficou junto com o pessoal e pra você ver também. Olha, deixa eu... Ai, já tô vendo. Já tô vendo? É claro. Ó, quanto fina. Ela quis passar igual a mim. Então já estão prontas pra festa. Nós estamos prontas pra dormir. Olha, Lili. Ficou lindo demais. Eu fiz tudo. Você que fez tudo, Kaique? Kaique já viu. Vai gostar da festa, filha. Você vai gostar. Olha, gente, como é que ficou. Ai, mãe, eu quero voltar aqui. Vai começar, né, o dia das mães já. Pela noite. Sinto impressão. E o Kaique falou que ia fazer o que amanhã, Kaique? O quê? Não é surpresa, não? Você pediu pra eu comprar... É surpresa ou não? Não. Fala, então, o que você quer fazer? Ah, tô muito chique. Ele pediu pra eu comprar... Tá ganhando o jeito do pijama, piquenique. Ele pediu pra eu comprar pão, mortadela, coca. Eu comprei. Ai, eu dei. Ele disse que ia fazer. E assim tá começando o nosso dia das mães aqui, ó. A cabana ficou bem legal, hein. Ai, eu amei. Eu quero foto. Peguei as coisas lá em cima. Eu tenho um cara. Amém, eu amei do unicórnio seu. Amou o unicórnio seu. É, eu peguei pra eu usar esse, né, porque ele é meio escorregadinho. Ai, ela pegou essa que é dela, que não é dela, na verdade, é meu. E aí foi, trocou comigo, falou assim, mãe, me empresta esse. Eu vou ver se eu acho uma de unicórnio pequenininha pra ela, que ela ama o unicórnio. É lisa que gostoso. Um, dois, três, três, sete, oito e mais um pouco. Pois é, tá sem vergonha. Gostou, né, Elisa? Ó a janta de hoje, o que foi? Eu amo. Eu amo. Eita, ferro. É uma batata pra dividir pra todo mundo aqui, que só veio uma. A mamãe decide. A mamãe decide. A mamãe decide. A mamãe decide. Vai lá, Caí. Pega a minha coberta, pega meu travesseiro, que eu esqueci. Mamãe. A mamãe decide. Ô, Elisa, 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 vem cá, eu quero um beijo. A mamãe decide. A mamãe decide. Ai, Elisa, vai. Eu quero outro, eu quero outro, Caíque. Eu vou indo lá fazer um brigadeiro, pessoal. Elisa, eu quero um beijo, eu quero um beijo, Elisa. A mamãe decide. Agora é ela. Ó o Caíque. É o Caíque que deixa ela, tadinha. Ratinha. O Caíque tá muito implicante agora. Vem cá, que a mamãe decidiu ficar da ratinha com você. A mamãe, a minha é vingança, ela sempre fica com você. A gente fez algumas fotos aqui, aí ali na ponta vai ficar aparecendo esse negócio preto. Aí eu fui tentar ajeitar pra poder te fazer sumir, só que eu quase caguei com a cabana toda do homem, gente. Ai, meu Deus. E agora, amor? Acho que deu pra não acertar, né? Eu também tava melhor do jeito que você tava, né? Caguei ainda, é maravilhoso. E eu queria só te ajudar a acertar pra tomar aquela parte preta. Pra na foto ficar bonita. Olha aqui, perdemos um guerreiro. Caíque já dormiu, gente. Dormiu, 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 dormiu. Agora se não vai passar batom. Agora se não vai passar batom. Pronto, brincadeira, olha. Que isso, gente? Temos até um pedaço aqui. Pode dar uma galhazinha. Faltou, baby. Faltou. Não vai comer aí na cama, não, né? Que isso? Que isso? Olha, eu tô enfiando o dedão aqui. Tá quente, minha filha. Calma, tá quente. Vamos comer lá no sofá, porque você lançou o branco. É perigo. É, que tal derrubar? Não, tá perigo. Bora pra lá. Eu incrementei aqui. Arrasou. Aí, quem? Já não basta, ó. Eu não posso nem olhar pro lado, porque se eu der um molinho, vai chocolate pra tudo quanto é lado. Tá diferente o gosto? Tá. É porque é de leite condensado zero lactose. Pra você não passar mal. Mas o le... É diferente o leite condensado. O leite condensado é mais ou chocolate? Não, o chocolate é a mesma coisa, mas o leite condensado é diferente. É pra perceber. Não dá? Eu senti meio como se fosse mais doce. É, empurrado? É, chocolate. Só tá o gosto do chocolate, mas... O que que tá acontecendo aí? Vou até esperar de gravar aqui. Ele tá querendo dormir. Aí eu falei que eu ia me vingar dele. Eu ia me vingar. Fazendo ele ficar acordado, igual ele fazia quando ele era bebê. Aí ele, você quer brincar? Você quer brincar? Aí começou com fogo no rabo. Agora ela tá de boa, né? Ela tá aqui no meu vídeo. Toda errada essa daqui. Pra onde, rapaz? Fazer merda. Ah! É ruim. O Kaique ria e eles... É tudo errado, os dois. Quer brincar? Eu vou brincar. Você ficou com o botão que eu vou fazer. Olha, eu não falo para essa boca. Pensa. Tocou, tocou, tocou. Você ganhou. Eu acabei de comer. Eu já tô indo junto. É melhor parar aí. Tô parando. O que é isso? Não, mãe. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro, socorro. Pega, mamãe. Pega. 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 Olha como é que foi de noite. Ficou tudo azulzinho. É, porque eu deixei um que está ficando só ligado, porque se estasse os dois ficava claro. Muito claro, né? Agora sim. Boa noite, né, mãe? É. Até amanhã. É. Agora sim, né? Bom dia. Já acordamos. Eu vou agora fazer aquele café da manhã que eu tinha mostrado para vocês. Esse biscoitinho agora, a gente vai tentar raspar aqui as pontinhas. Você já vai entender por quê. Ao diminuir o tamanho, por quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Creme de avelã. Ó, aí entra uma camada de creme de avelã. E vai entrar aqui uma fatia de morango. Outra fatia. Outra de creme de avelã. Tentar encaixar o palitinho. Viu aí como é que fica? Ó, agora que o alvo ficou pronto, eu passei ele pronto mesmo. Depois de pronto, eu serrei ele em formato de coração. Agora eu vou botar um recheiozinho nele aqui. Olha isso, gente. O que é isso? Esse aqui faz? É, ó. De coração, agora que eu entendi. Cadê a Lili pra me guardar, Lili? Vou acordar. Acorda, Kaique. A Lili vai ficar aqui. Aqui, gente, como é que ficou? Ai, ficou lindo. O que é isso aqui? Biscoito. É biscoito? É. Sabia que tinha coraçãozinho já pronto ali? Não, eu imprimi isso aí. Ah, tinha. Mas sim, é um pacotinho de coraçãozinhos assim. Já brincadinho do nosso casamento. Não sabia. Tá certo? Tá certo? Olha, menina. O quê? Quer falar com o Papai do Céu? Que solto que eu tô fazendo o máximo. Tá com preguiça. Lili, olha que lindo. Tem morango com chocolate. Olha que lindo. Olha aqui. Olha pra cá. Olha o que temos aqui. Que lindo que o Papai do Céu fez. Nossa, olha. Olha a cara do Céu. Olha só. Olha o que que eu fiz. Olha aí, Céique. Um doação, Céique. Foi você também que fez, Céique? O poder da mente. Fiz tudo, mano. Olha lá. Gostou? Eu sei que você fez com o poder da mente. Exatamente. Isso aqui é um segredo que só quem me seguir no Instagram vai descobrir. E aí, gostou? Aham. Acabou? Podemos atacar? Poder. Não, tá com o nosso primeiro? Posso. Agora sim. Pode atacar, galera. Qual que você quer, Lili? Olha o que ela vai querer. Ah, o que você acha? Olha o dedinho. Olha o dedinho. Olha o dedinho. O que você acha? Hum, o que você quer, Virita? Tem o preferido dela aqui, ó. Morango. Chocolate. Ela tá com vergonha ainda. Acabou de acordar. Muito bom. Arranou. Eu tô aqui falando que eu quero fazer um challenge pra mostrar no meu Instagram, né? Aí o Kaique ainda falou assim, ah, esse é o dia de folga, de aproveitar e você vai gravar. Mas, gente, gravar é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu não sinto realizada. Então, tipo, é meu hobby, não é só meu trabalho. Então aí eu vou gravar um challenge. Elisa, como é que vai ser o challenge? Mostra aqui. Eu tava aqui. Eu faço um rascunho. Deixa eu mostrar aqui e dar um spoiler. Eu faço um rascunho do que vai acontecer no challenge. Eu separo as letras, os gestos da mão e até o que vai acontecer na minha cara. Aí eu tava aqui contando com o Ezequiel como é que eu queria fazer. Aí ela botou a calça, que ela sabe que não pode aparecer de fralda ou calcinha. E foi lá e falou que quer pegar um laço da Frozen e falou que vai gravar sim. Você vai gravar o que, filha, com a mamãe? Tá até cantando o que você tava cantando. Promete que não vai crescer de chance. Vocês já devem ter visto lá no meu Instagram, se eu conseguir gravar assim. Então você pode aproveitar e agregar o banquete que eu vou postar hoje. Eu quero fazer porque eu faço já editando. Então eu quero fazer e postar hoje. Antes a gente vai desfazer essa bagunça. Até porque eu preciso da minha maçã lá pra poder usar de fundo. E também porque eu tenho agonia de conseguir trabalhar com o João. Agora sim, né? É, mas o dia das mães tem que ser um crime eu ter que trabalhar. Mentira, porque eu gosto de ver tudo arrumadinho assim, é lá? Olha, gente, agora sim podemos trabalhar, né? É verdade. Agora tá bem limpinho. Por enquanto, né? É. Por enquanto. Aqui também. No final do dia eu te mostro como é que vai ficar. É, o que o furacão Elisa faz. A mais cabelo que tá ficando no cio também, aí dá ruim. O Ezequiel tá ali editando um vídeo pra eu ver daqui a pouco. Eu tô super ansiosa pra ver esse vídeo. E eles estão ali correndo de mim. Eu vou pegar! Gente, eu sou um pouco escandalosa. Eu vou pegar! Eu vou pegar! Tô indo! Tô indo! Tô indo pegar vocês! Ai, eu vou pegar! Eu vou! Eu tô indo! Devagar! Devagar! Esse aqui, só que tá tampado. Ó! Vem, mamãe! A gente pode fechar! Ai, meu Deus! Mas a mãe tem que fazer! Olha ela ali, Kai! Eu não posso cair na piscina! Aí eu empurro ela! Aí eu apanho! Ai, dá a mão a ela! Vem aqui, minha mulher! Olha o nosso piquenique! Ô, papai, porque você não ajudou ele a botar isso aqui numa bandejinha. Porque o papai não ajuda. Não, eu queria que ele fizesse. Qualquer coisa é só a gente botar. Ai, que delícia! Ó, botou até negocinho! Ele fez sozinho aqui, sozinho. Pronto, acabou. Acabou! Começou agora! Você quer presunto, Lili? Ó, tem presunto. Você quer moranguinho? Ela adora morango. Deixa eu tirar pra você. Ela adora as frutas. Ela só vai nas frutas. De manhã, ela foi basicamente nas frutas, né? Ela comeu um pouco de chocolate, mas... Mãe, mas eu comi café da manhã. Você comeu café da manhã chique, né? Que o papai preparou junto com o Kaique. Pô, Kaique, só levou. E agora tá comendo piquenique. Não, de manhã eu preparei isso, tá? Deixei pro Kaique preparar. E agora tá comendo piquenique que o mamão fez. Gostou do piquenique do mamão? Isso. E depois, quando você estiver mais velha... Quando você estiver mais velha, você vai ajudar o Kaique a preparar essas coisas pra mamãe. Ela tá escutando do vizinho o Tik Tok, tá? E ela foi pra ele fazer. Gente, segue a Elisa no Tik Tok. Vocês morrem de rir, cara. Elisa Castro e Sini, ó. Como é que é isso, amor? Faz o que ele tá fazendo. É... Ela foi lá pra fazer. E aí, gostou do vídeo? Eu amei. Eu sei, né? Eu organizei tudo também, tá? Quem... Vocês fiquem... Enfim, vai sair próximo, né? Vai depois desse vídeo a reação dela vendo esse vídeo. Vocês vão ver aí. Pra trabalhar. Ah, pra trabalhar. Ah, pra trabalhar. Tá bom. Vai trabalhar, mãe. Eu tô gravando agora o meu challenge, gente. Tá saindo, tá saindo. Não tá perfeito? Vai sair hoje, então, né? Ah, sim. Eu espero. Vamos ver se eu vou conseguir gravar até o final, porque ainda tem partes que a Elisa participa. Então, tudo que precisa da Elisa é uma caixinha de surpresa. Se não sair hoje, vai sair amanhã. Eu vou puxar se não é que se tem. E ela arrasta as maquiagens. Vou mostrar pra vocês. Aqui, o que eu falei pra vocês, ó. Que ia estar bagunçado, né? Que ela deixa as bolsas aqui. Ela foi brincando. Enfim. E aqui, as maquiagens que eu falei que ela fica catando, ó. Maquiagem ali. Tem mais aqui. Vendo vídeo e fazendo maquiagem. Deixa eu ver a maquiagem. Linda. 10 horas da noite. É a hora que eu terminei o challenge desde as 6, gente. Mas, assim, não ficou 100% como eu queria. É sempre assim. Eu demoro horas gravando e no final não fica do jeito que eu queria que ficasse. Calma. Maquiagem rosa. Porque é dia das mães. Aí eu queria algo meu, sabe? Aí eu fiz um delineado rosinha, meio claro. Caique tá aqui querendo aparecer. Não tô querendo aparecer. Vai lá ver meu challenge no Instagram. Arrobaquete.seficinho. Vai lá ver se vocês gostaram. É, eu dei like. Ah, nem deu. Ele faz isso todo dia. Todo dia ele fala assim pra mim. Mãe, você postou foto? Aí eu falei, postei. Aí ele, ah, é, eu vi. Aí corre, dá like e comenta. Aí, Elisa, devagar. O que é isso? Ela tá atacada. Tem que dar banho nessa menina pra eu estar lá pra dormir. Eu vou comer minha carninha que o maridão fez. Acho que é a louça. Ele tá em live ali, ó. Oi, gente. Já é outro dia. Esqueci de dar tchau pra vocês. Mas tá dando tchau agora, né, filha? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Qual vai ser a palavrinha mágica? É assim. Pirim, pirim, pirim. Pirim, pirim, pirim. Coloca aí que eu vou dar coraçãozinho. Até rimou. Beijo. Tchau.